O que é o pão de milho? Nós vamos apresentar agora os ingredientes. Esse angu ou uma polenta que vocês estão vendo foi feito da seguinte forma. Coloca-se numa panela 500 ml de leite, 75 gramas de margarina com 80% de lipídio, 225 gramas de açúcar, 10 gramas de canela e 300 gramas de fubá para ser escaldado. Quando ferver o leite com açúcar, escalda o fubá e cozinha como se fosse fazendo uma polenta ou um mingau duro. Feito o cozimento, deixa esfriar para se prosseguir a massa. Nós temos aqui também 1,5 kg de farinha, 35 gramas de fermento, 30 gramas de sal, 15 gramas de reforçador ou condicionador e 150 gramas de ovos. Para fazer a massa, nós vamos colocar na amassadeira o fermento, os ovos, vamos ligá-la. Em seguida, o angu ou polenta, como queira. O sal. O reforçador. Deixar trabalhar um pouquinho para dissolver o fermento. Já podemos colocar a farinha. O leite, como depende da absorção da farinha, nós vamos deixar para colocá-lo aos poucos para ver como é que é o comportamento da farinha. Depois a gente fala quanto foi utilizado de leite nesta massa. Estamos completando a quantidade de leite da massa. 550 ml de leite na massa final. Agora, para cilindrar a massa, nós vamos passar para a segunda velocidade. Até o ponto de véu de glúten. A massa está pronta com ponto de véu, não pode ser massa dura. E nós vamos dividir com 500 gramas e descansar 30 minutos. Ou melhor, 15 minutos. E em seguida, a gente modela e vai para a fermentação final. Passados os 15 minutos de descanso da massa, nós vamos modelar. Tipo filão, bem apertadinho. Após a modelagem, nós vamos fazer os cortes e passar no fubá. Continuando a modelagem, nós vamos pintar com clara, que é para segurar bem a cobertura. Depois rolando o fubá. Assim. Após passar no fubá, que neste caso é a cobertura, fazemos os cortes para decoração. E vamos colocar nas formas em seguida. O corte deve ser bem transversal para ele abrir bonito. Após os cortes, colocamos nas formas. Essa forma tem 21 centímetros de comprimento, por 10 ou 11 de largura, por 10 de profundidade. É a chamada forma baby. O pão pequeno. É que agora nós vamos levar para a fermentação final. Bem, chegou o momento de assarmos. O pão está mais ou menos a 1 centímetro da borda da forma. Então nós vamos levar ao forno a 160 graus, com vapor, por aproximadamente de 25 a 30 minutos no forno turbo. E agora nós vamos levar para o tempo para o forno a 3000 graus. E, agora nós vamos levar para a falta de temperamentação final. Obrigado.